Nesse vídeo, eu irei encher a nossa mini máquina de bichinhos, só que dessa vez de pokémons. E para isso, eu chamei nada mais nada menos do que o meu amigo Lucraise. E Lucraise, o negócio é o seguinte, a gente vai encher isso aqui de pokémon e quem pegar o pokémon mais forte vê isso, beleza? Demorou, fechou. E galera, o negócio é o seguinte, essa aqui é a nossa mini máquina de bichinhos, ela funciona de verdade, eu já mostrei pra vocês. Ixi, olha lá, funciona de verdade mesmo essa maquininha, mano? Sim, cara, essa maquininha é maneira demais, é igual aquela do shopping, só que é pequena. Eu vou fazer diferente, ela tem bichinhos, eu comprei uma caixa que vem com mini pokémons, e a gente vai encher essa maquininha agora de bichinhos. E galera, essa caixa está roiada de pokémon e eles vêm aleatórios. Lucraise, qual que é o seu pokémon favorito? Ah, sem dúvidas, o Pikachu, né, mano? O Pikachu, vamos fazer isso então, a gente vai abrir essa caixa inteira, quem achar o Pikachu primeiro, já vai ganhar a primeira rodada, beleza? Ô, peraí, calma, espera aí, pô. Cara, tomara que eu ache o Pikachu aqui, viu? Nossa, achei um bom, mas não é o Pikachu. Ah, já encontrou alguma coisa aí, mano? Pô, véi, ainda não, eu pensei que era o Pikachu, mas não, cara, é o Joutel, esse aqui é top, hein? Eu vou abrir tudo rápido pra ver se eu acho o Pikachu logo. Vamos ver, vamos ver. Mano, é, não é o Pikachu não. Galera, eu achei um Psyduck, velho, eu pensei que era o Pikachu, mas não é. Mano, tá complicado isso aqui, velho, já achei dois repetidos, mas o Pikachu que é bom, nada. Galera, tô achando que eu ganhei, olha só quem que eu peguei. Achei o Pikachu de primeiro, mas tem um multi pra abrir ainda. Só tem um Pikachu nessa caixa e ele pegou ele, velho. Olha isso. Galera, eu achei também um Bulbasauro e um Charmander, velho. E aí, Lucraise, pegou algum pokémon bom? Cara, eu peguei esse daqui que eu acho que ele é muito bom. Bulbasauro? E também a Eevee e esse daqui, são os dois que eu mais gosto. Nossa, cara, pegou um Squirtle, galera. Ó, galera, isso aqui foi o que eu peguei, velho, eu peguei um multi. E o principal que fez o Lucraise perder, cara, o Pikachu. Ó, galera, vamos lá então, essa é a nossa máquina de pokémon, hein? Nossa senhora. No. Mas, velho, na moral, minha meta é pegar esse daqui, ó. Qual? Ah, o Pikachu, né? Sou eu que vou pegar o Pikachu. Não, você já pegou no início, você quer pegar de novo. Vou pegar de novo. Não, não, não existe isso. Ó, galera, colocamos todos os pokémons, vamos fechar, né? Ó, vamos lá, fechou a nossa máquina. E o negócio é o seguinte, quem pegar o pokémon mais forte vai vencer. Você pode ter pedido a primeira, só que você vai vencer se você ganhar isso aqui, beleza? Quem começa? Pode ser você. Aí, Lucraise, vai chamar a responsabilidade. Vai, rapaziada, ele tá me subestimando, mano. Galera, vamos ver se eu vou pegar pelo menos um aqui, né? Vai, Fih, você tem 60 segundos, hein? Ai, meu Deus. Você tá indo mais perto, mais fácil, né? Toma! Nossa! Quase. Você quer pegar o pokébola, velho? Achou que era o mais fácil, mais rápido. O pokébola, né? O mais forte, né? Quase. Quase. Vou gravar, hein? Pegou. Ah, não foi. Quase que você pegou o outro sem querer. Quer saber? Eu vou pegar o pokébola, mano. Pegou. Pegou a... Pô, se eu pegar o pato, o tempo tá acabando, hein? É, é verdade. Não vai pegar. Pegou o pato. Pegou, pegou. Eita, tem que trazer antes o tempo acabar, hein? Nossa. Ah, mentira! O tempo acabou, mano. Ah, não, mano. Roubado. Olha aqui. Não, eu cheguei a esperar que vocês verem como é que eu deixei o pato, mano. Galera, como eu sou bonzinho, eu vou deixar ele acabar de pegar o pokémon dele, porque eu vou pegar o mais forte, cara, com certeza. Ah, então vamos lá, né, cara? Ah, agora tá fácil. Agora é só trazer ele. E soltar ele aqui, né, mano? Vamos soltar. Como assim, velho? Ele soltou o pokémon. Mano, o que que aconteceu aí, velho? Que isso? Mano, que triste, velho. Mesmo com outra chance, eu não consegui pegar, mano. Nossa, tô muito triste, mano. Eu tô feliz. Galera, o Lucrezio conseguiu fazer o mais difícil, velho. Ele perdeu o pokémon que já tava caindo. Mano, é só puxar o pokémon. Você vacilou, hein, mano. Vacilou. Agora é só pegar qualquer um que eu já sou o campeão. Mas vou pegar o Pikachu. Ó, vamos lá então, galera. Vamos lá. O Pikachu tá fácil, hein. Se o Pikachu, eu acho que vai ser meu, rapaz. Não, não, não. Não é possível, mano. Trazer pra cá. Ok, um pouquinho pra cá. Agora é só descer. Vai. Menino, tem que pegar. Pegou? Nossa. Quase, velho. Não quero vir de jeito nenhum sem o Pikachu. Tem que descer um pouquinho. Opa. Opa. Acho que pegou. Vai, tem que trazer ele agora. Traz. 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 Só vou fazer igual o Lucraise. Não. Só soltar agora. Não, moleque. Peguei o Pikachu. Lucraise, meu amigo, infelizmente não deu pra você. Você não pegou nada. Eu peguei o Pikachu, velho. Ele conseguiu pegar o Pikachu, galera. Mostra pra galera aí, mano. Olha isso, mano. Mano, você é muito cagado, na moral. Cagado, cara. Eu sou o melhor do mundo. E aí, galera. Vocês gostaram da nossa máquina de bichinhos de pokémon? Vocês querem que eu traga mais vídeos disputando? O Lucraise perdeu. Só que eu posso chamar mais pessoas aqui. Aí, antes desse vídeo terminar, eu já quero que você comente qual que é o seu pokémon favorito. Eu comi uma Pikachu, cara. Com certeza. E não se esqueça de se inscrever nesse canal se você não é inscrito. E é isso aí. Até o próximo vídeo.